Então pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Dead by The Electric no canal. E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um vídeozinho tranquilo, no qual eu quero lupar os killers com a build do Fast Vault. Sem dúvida, uma das minhas builds preferidas desse jogo, uma das minhas builds favoritas desse jogo. E... é, eu quero jogar com ela. E basicamente o vídeo vai ser baseado na build, eu vou jogar com ela, tentar pegar algumas perseguições legais com ela e ir no fim. Tentar pegar algumas partidas interessantes, tá? Antes de eu ir para a build, eu quero falar que eu tenho um Twitter, só você entrar na descrição e eu também tenho um Discord, entra na descrição, os dois links estão lá, tá? Essa é a build, todo mundo sabe, Resiliência e Frio na Espinha, tá? O que vai me dar 15% de velocidade a mais para pular a janela. Aí, Dura na Queda e Vontade Ferro para me ajudar nas perseguições também, ok? Então é isso, pessoal. Vejo vocês lá nas partidas, sem muita enrolação, tá? Vamos lá. E eu vejo você lá. Bora. Beleza, pessoal? Vamos lá, então. Primeira partida, tranquilo. Sempre assim, você começa a primeira partida feliz, quando você está gravando. Aí começa a ter um monte de partida merda, uma atrás da outra. Um minuto de silêncio, tá? O jogo me deu uma lanterna roxa. Não, não, não. Para tudo. Para tudo. Quando que isso acontece, velho? Meu Deus. Eu vou tentar usar essa lanterna de forma eficiente, jogo. Prometo, tá? Prometo, prometo. Eu prometo que eu não vou te decepcionar. O jogo sabe, mano. O jogo sabe a força da lanterna. E já me deu já uma de cara. Muito obrigado. Enfim. Vamos começar no gerador. Tranquilidade, tá? Tranquilidade. Mó paz. Quem sabe, sabe. Vamos ver qual que é o killer. É um raio de terror normal. Ah, essa porra. Mano. É sério. Esse killer é muito chato. Na moral, não dá, velho. Eu vou parecer uma criança chorando aqui agora, mas... É muito chato jogar contra o Trapper, velho. Quem que gosta de jogar contra esse bicho? É muito chato. Tipo, não tem gameplay. Qual que é a sua gameplay contra ele? Se tiver uma trap, você tem que chutar, tá? Se eu jogar um chute. Você tem que chutar, você tem trap. Se não tiver trap, interessante, você sobrevive. Se tiver trap, você morreu. Legal, hein? Muito da hora a gameplay contra ele. Sei lá, velho. Parece que eu choro, mas... Essa é a minha opinião, tá ligado? Eu não acho muito legal jogar contra ele. Porque no fim do dia, você não consegue lupar ele muito bem, tá ligado? Você depende muito de sorte. E não é legal depender de sorte. Por isso que ele é o meu killer que eu menos curto enfrentar na vida. Cadê o demônio? Foi embora. Bom, a gente já vai dar uma punida aqui com a build do Fast Vault, que é uma ótima build. Por causa que a resiliência já tá... Sério, velho. Achei que ele ia dar o Double Back. Tá. Vamos ver se ele me persegue aqui por um tempo. Seria interessante isso. Seria muito interessante isso, pra ser honesto. Eu tô com vontade de ser perseguido. Aqui não tem trap, então eu posso ficar tranquilo. Óbvio que ele vai fazer isso. Tem trap na check. Tem que torcer pra não ter, né? Esse é o negócio. Vou... Não vou correr o risco, vou ir pra cá. Esse loop brabo. TIL. Uh! Ele tá com aquele addon de machucar quando tu quebra a trap. Isso aí eu já percebi. Você viu que a Nancy se machucou. A Nancy se machucou assim que a trap fez o barulhinho que foi desarmada. E esse cara não tá controlando bem o gerador até agora, não. Tu já tomou dois. Pra ficar ligeiro, sabe? Enfim, pessoal. Dá uma era pra mim estar gravando isso aqui. Porque eu tô um pouco doente, tá? Ah, o que que você tá? Eu tô com a garganta doendo. E tô com o meu ouvido doendo um pouco por causa da garganta, tá ligado? É meio que a... é o mesmo... Esqueci a palavra. Mas é meio que a mesma ligação, assim. Se dói a garganta, pra mim dói o ouvido. Ao mesmo tempo. É muito raro doer só a garganta. Sempre dói o ouvido também. Enfim. Uma informação completamente desnecessária que você não precisa saber. Porque não vai agregar nada na sua vida. Nunca. Porém, é legal conversar. Porque se você tá aqui, mano... Você é, de certa forma, meu amigo. Entendeu? E se você é meu amigo, você tá dentro... Você tem que tá dentro dos altos e baixos, tá, moleque? Enfim. Esse Trapper tá tomando um Jain Rush. Porque, de novo, o Trapper não é um killer forte. Então, uma vez que você pega um time relativamente eficiente. Que sabe jogar contra ele. Vai dar bom, tá? Basicamente é isso que vai acontecer. Se você pegar um time que sabe jogar contra ele. Vai dar bom. Eu queria desativar... Olha só. As Traps dele. Ele tá com o bagulho de reativar a Traps, será? Olha esse cara, velho. Eu quero que ela venha aqui. Porque daí ela desativa essa Traps. Ah, não tem Traps aqui mais. Lembra que ele botou? Ou ele só fez fake que colocou? E eu sou estúpido. Pode ser. Tem grande chance disso ter acontecido. Enfim. Terminado de curar a Nancy Weller. Nancy Weller. É desse jeito que pronunciou o nome dela. Se você discorda, você tá errado. Basicamente é assim que funciona. Tá? Tô zoando, tá? Óbvio. Eu tô bem empolgado, mano. Porque eu tô... Chegou o meu... É... Meu novo monitor. Tá pra chegar. No momento que... Eu tô gravando isso aqui. Tá. É. Inclusive eu nem sei se eu vou conseguir gravar esse vídeo no mesmo dia. Tudo numa paulada só. Porque... Por causa que eu tô meio doente, como eu falei. Então pode ser que eu grave um pouquinho hoje e um pouquinho outro dia. Então... Talvez vocês vejam gravações não do mesmo dia. Saca? Vamos ver se consigo pegar um save. Seria interessante. Não vai rolar. Porque ele não é estúpido. Olha só. Pelo jeito a gente tomou um trigem. Porque a gente parece... Parece que a gente tomou um trigem. Tá? Não vou mentir. Isso é bem prejudicial pro nosso game. Mas óbvio que eu não vou desistir da partida. Tá? A gente foi bem burrão em fazer todos os geradores daquele lado. Ele chega nisso? Fala a verdade. Não sei não, hein? Parece que pegou. Parece. Parece que foi um hit legit. Mas eu não posso confirmar. Tive um pouco de impressão que tava um pouquinho longe. Mas depois pareceu que pegou. Não sei. Eu acho que pegou normal. Mano, com resiliência. A moça com a caixa de ferramenta. Até ele enganchar... O cara... Ele tomou desse. Não foi a moça soltando da trap. Eu termino isso aqui, velho. É só tancar um hit, qualquer coisa. A gente termina esse gerador. Tranquilo. Insiste no gerador, moça. Pelo amor de Deus. Tá, deu bom. Deu bom. Deu bom. Nossa, tô muito feliz. A gente conseguiu terminar o gerador mesmo... Com um trigem fudido pra ele. Enfim. Eu vou salvar de cara. Vou ter que dar dead hard pra sobreviver. Nossa, graças a Deus. Não vou nem precisar. Tá? Ah, brigadão, mano. Brigadão fera. Essa é a nova tech, mano. A CD tech. Sem fazer CD tech. Já viu isso? Só aqui nesse canal que você vê isso, mano. É só aqui. Opa, tem trap ali. Então tem que tomar bastante cuidado. Vou ficar olhando pro chão. Caso encontre mais alguma trap. E eu não entendi como que ele conseguiu cagar tanto daquele jeito ali atrás, véi. Meu Deus. Foi muita merda. Mas foi muita merda. A Nia correndo pra uma dead zone. Clássico. Padrão. Vou tentar pegar outro. Flash. Ele me viu, né? Se ele me viu, eu tô morto. Oh! Ei! Muito obrigado, mano. Esse cara, véi. Nossa, eu tô com dó de esse cara. Ele tá sendo muito punido agora. Eu tenho certeza que ele não queria ter pego a moça lá atrás na pallet. Foi pura sorte pra mim. Ele pegou ela. Simples assim. Mas eu tenho certeza que ele tentou quebrar a pallet. Absoluto. Nem dúvida quanto a isso. Eu vou seguir aqui pra talvez pegar um outro flashlight save. Seria incrível. O portão tá 99 ali, mas eu tenho que tomar cuidado. Eu vou ir... Vou seguir, mano. Porque se ela cair, eu salvo. Ah, tá muito perto. Tô muito longe, quer dizer. É, sem chances. Tá. Ele não vai cair nisso. Ah, ela morre no gancho. Eu nem percebi. Agora eu tenho que torcer pra esse portão tá aberto aqui, mano. Senão eu tô morto. Literalmente tô morto. Se eles não tiverem aberto... Ah, tá aberto. Beleza. Então a gente tá safe. A não ser que tenha uma trap extremamente camuflada aqui. Que não tem. GG. Dead Hard só pra garantir. E é isso, pessoal. Vamos lá pra próxima partida. Esse cara vacilou muito nesse final de partida. Consegui pegar dois Flashlight Saves. Não consegui usar muita build do Fast Vault. Só pra ruxar gerador. Mas vamos ver se na próxima partida a gente consegue usar mais, tá? Enfim. Muito bem jogado pra todo mundo. Vamos lá pro próximo jogo. Ok, pessoal. Vamos lá, então. Vamos ver como é que vai ser esse jogo, tá? Ah. Que killer divertido de enfrentar, né, molecada? Vamos enfrentar um killer invisível. Bora. Vai ser muito interessante. Sério, cara. Eu não gosto de enfrentar Spirit, sério. Vai ser muito ridículo isso. Porque eu acabei de falar que odeio enfrentar o Trapper. Mas eu tô caindo com os killers que eu menos gosto de enfrentar, velho. Não sei por quê. Vamos ver se eu consigo pegar um save aqui, talvez. Eu vou me posicionar pra isso. Quem sabe, né? Eu não chego nisso, né? Ah, mano. Eu acho que dava pra eu ter pego, hein, velho. Eu acho que dava pra eu ter pego. Eu joguei mal. É. Tenho certeza que se eu tivesse um pouco mais de controle... Se eu tivesse tido um pouco mais de controle ali no ângulo ali... Sei lá, mano. O pior é que eu nem sei onde eu errei, velho. Parece que não tava dando ângulo, mas deu um pouco de ângulo. Acho que eu cheguei fora do timing. Também a câmera tava muito estranha. Enfim. What? A Claudete teve uma... Nossa, ainda bem que a Spirit se travou ali. Salvou a vida da Cloud. Eu vou ter que parar o gerador pra vir levantar a moça. Isso é fato. Não tem o que eu fazer. Tenho que vir aqui. Levantar ela. Porque senão pode ser até prejudicial pra partida, velho. Eu vou voltar nesse gerador aqui em cima. Que já tá regredindo por causa do arruinar. Arruinar é uma perk boa, né, mano? Meu pai. Só boa, tá? Ela não é OP nem nada. Eu acho ela uma ótima perk. Eu amo jogar de arruinar quando eu tô de killer. Que ele te dá um pouco mais de liberdade pra jogar o cinto, tá ligado? Tipo, você não precisa jogar baseado no pop. E tipo, você pode jogar... Sei lá, você pode jogar tão aberto. Indo pros cantos do mapa. Não ficar focando em trigens, sabe? Eu gosto de gameplay mais habilidosa de killer. Mesmo sendo ruim. Eu gosto de... Perseguir um sobrevivente de um lado do mapa. Depois ir freneticamente pro outro lado. Perseguir outro sobrevivente, tá ligado? Coisa, tipo, desse naipe. Pra ter uma gameplay mais divertida, sabe? Não um pessoal que... Também, tipo, se você joga do jeito que eu vou falar agora. Tudo bem, não tem problema. Mas eu acho tosco. É meio sem graça. O pessoal que joga baseado em trigem. O pessoal que joga baseado em... Em túnel, em camp. Eu sei que você precisa, às vezes, tunelar. Eu sei que você precisa, às vezes, camperar. Eu sei que, às vezes, você precisa de trigem. Mas a minha crítica é... Tem muita gente que não precisa fazer isso e faz. Isso aí eu já acho meio tosco. Se você não precisa... Se você não tá numa situação crítica do jogo... Tá ligado? Pra quê? Enfim... Você pagou pelo jogo. E é óbvio que você vai jogar o jogo da maneira que você quiser, tá? Não deixa ninguém... Ditar a maneira que você deve jogar. Isso é ridículo. Cada um joga da maneira que quiser. Se você quiser me pôr no gancho e ficar lá parado na minha frente... Mano, você comprou o jogo. Se você joga na Playstation, você pagou mais de 100 reais no jogo, com certeza. A não ser que você tenha pego alguma promoção. Então, tipo... Você decide, tá ligado? É com você. É com você. Se você quiser pegar um buba de Insidious... Entrar no basement e ficar olhando pro baú fixamente, o baú do basement... E garantir que ninguém vai pegar o baú do basement... Pode fazer isso, cara. Pode fazer isso. Tipo... Eu acho engraçado. Tem gente que realmente faz isso. É... E não é meme, tá ligado? Tem gente que joga desse jeito. Eu não sei porquê. Tinha muito mais gente assim. Hoje é bem mais raro de você achar um cara desse jeito. Mas antes, quando eu comecei a jogar, era direto, velho. Isso é muito hilário, mano. Na minha mente. Muito hilário. Enfim... Honestamente, eu acho que... Ó, pra quem tava com saudade do Honestamente, tá aí. Falei. Honestamente, eu acho que a gente precisa... Ser mais... É... Eficiente em geradores, tá? A gente só terminou dois e tal. Acho que a gente precisa de mais que isso. Ela tá voltando pra cá. Inclusive, eu tô com uma ótima perk pra enfrentar a Spirit. Que é o frio na espinha. Eu tô com a mesma lanterna aqui da partida passada, by the way. É, meu. Perfeito, mano. Nossa, mano. É tão mais fácil pegar flashlight save no controle. Na moral, quando eu fui jogar mobile, eu não conseguia jogar, velho. Agora que eu tô jogando no controle, eu me sinto... Nossa, bem melhor. Jogar no mobile é triste. Pra mim, né? Que tenho a mão de um jogador de basquete. Acho que dava pra mim ser um jogador de basquete, velho. Minha mão é... Enorme. Tá, ela vai vir, né? Nossa, mano. Olha essa passiva, velho. A passiva dela, pra quem não sabe, é... Desaparecer. Aleatoriamente. Ela desaparece. Ela pisca. Isso não é legal. Tem esse loop pra cá. Contra a Spirit, nenhum loop nesse jogo é safe. Nenhum. Ok. Tá, mas a gente tá fazendo um bom trabalho. Até agora, nas perseguições. A gente não tá ruim, não. Gastaram a cheque. Não tem como eu culpar muito eles, porque... Spirit, você tem que dropar para ti mesmo, pra sobreviver. Se você não dropar, você morre. É isso. Esse é o jogo. Não vou dropar ainda isso aqui. Dá pra mim ser um pouco ganancioso aqui. Vou pular de cara. Tô bom. Agora eu venho pra essa parte. Nossa, mano. Ela jogou muito bem. Muito bem. Ela me enganou certinho. Achei que ela ia dar a volta. Jogou certinho. Dependendo. Se eles conseguirem terminar mais um gerador, aí foi uma perseguição legalzinha. Foi uma perseguição bem benéfica. Bom. Tamo no gancho. E a regra é clara, mano. Tá no gancho. Bebe um copo de café, pô. É fácil. Fácil. Mó paz. Aqui no gancho. Perfeito, velho. Na moral. Imagina se a gente escapar desse jogo. Seria legal. Bom. A moça já tá vindo pro save. Mas a espirito tá voltando. O que é bem ruinzinho pra mim. Legal. Ela literalmente vai me dar face camp. Spirit man be like. Olha só. Isso tá ridículo, velho. Ela vai literalmente me dar face camp até eu morrer. Tá. Tem BT pra me farmar desse jeito? Não tem BT. Eu só fui farmado. Que delícia, cara. Nossa. Por que que ela me farmou? Sem BT nem nada. Acho que ela tentou trocar de gancho, mas... Né? Claramente não funcionou a estratégia. A estratégia. Tá. Pelo menos... Se ela enganchar a feng, vai dar bom. Ela vai vir, vai me pegar. Eu não tenho ADS e vai me matar, né? Fala que é isso, né? Exatamente. É GG. Vamos lá pro próximo jogo logo. E... É. Eu fui completamente tunelado e farmado. Mas foi uma partida legalzinha. Então eu acho que eu vou pôr no vídeo, tá? A próxima partida eu vou fazer questão de pegar bastante loop. Lupar o killer por pelo menos um tempo razoável. Pra mostrar mesmo pra vocês... Você provavelmente já conhece essa build, tá? Mas eu quero mostrar pra vocês o quão boa ela é nas perseguições. Então é isso. Vamos lá pra próxima partida. Foi uma partida relativamente divertida. Mas esse final foi bem tosco pra mim. Enfim. Vamos lá pro próximo jogo. Ok. Vamos ver como é que vai ser. Essa partida. Estamos aqui com a... Vampira gordinha. O Félix gostoso. E o... Red Sox. Timasso. Timasso. Já sinto confiança nesse time. Pode ver que o Félix não vai cair nunca. Você vai ver. Bom. Aparentemente... O raio de terror me parece o do Trickster, tá? Me parece um pouco o do Trickster. Mas pode ser que seja de outro killer. Porque faz um tempinho que eu não jogo. Que eu tô evitando por causa do... Do meu ouvido tá doendo um pouco. Então eu tô evitando jogar. Mas agora que eu fui no médico, Tauze... Eu posso jogar. Eu tô... Um pouco mais tranquilo. Ahn... Tá. Esse gerador vai pra vala. Não, não vai. Porque a moça simplesmente saiu do gerador. E o bicho tá vindo. Ah, puta merda, véi. Agora dá pop no gen. Que delícia. Mano. Era só insistir no gerador, véi. Tá, ele vai machucar rápido aqui, né? Olha isso. Tá. Deixa eu ver como é que vai ser isso aqui. Vou passar reto aqui. Tem essa pallet pra cá. Aqui, vamos jogar com calma. Double back. Double back. Ganancioso da minha parte não ter dropado. Mas agora vai. Tá, a gente tem outras pallets fortes ainda. E uma TIL aqui. Acertou três bagulhinhos. Ele ativou o poder? Ativou. Quando fica amarelo, as adagas, as faquinhas, acredito que é quando ele ativa o poder, né? Posso estar errado, mas... Pode ver que ele vai soltando... Ele vai jogando mais rápido os bagulhos. É quando ele ativa o poder. Tenho quase certeza disso. Bom, vamos usar a nossa resiliência agora pra fazer esse gerador 9% mais rápido. Terminaram aquele gerador lá que ele deu pop mais cedo, tá ligado? Que a Gen me abandonou sozinho naquele Gen. O que é maravilhoso. Terminaram o outro também. Perfeito. Esse time parece ser bem eficiente. Tô gostando disso. É, aquele negócio, cara. O cara não parece ser muito bom de outra passa. Mano, eu juro por tudo. Quando eu encontrar um cara bom de outra passa e eu estiver gravando, eu vou botar o título do vídeo. Que cara bom de outra passa. Sério. Eu não acho um jogador bom de outra passa. Um, um, um. Um. Tá? Então fica aqui a promessa. Quando eu encontrar um cara bom de outra passa, não importa o que, o qual seja o tema do vídeo. Eu vou botar o título do vídeo. Que cara bom de outra passa. Combinado? Fechou? É isso. Sério. Eu vou fazer isso. Porque, tipo assim, eu não acho, cara. Eu não acho, não acho, não acho. Aí ele vem e me arrebenta, tá ligado aqui? Aí eu sou obrigado a falar. Nossa, mano. Ele vai me matar aqui, velho. É muito safe esse loop pra ele. Morre. Puta merda. Mano, esse loop aqui... Olha só, deixa eu explicar. Deixa eu inventar uma desculpa aqui pra eu ter caído. Não é pelo fato de eu ser horrível, tá? Aqueles caras que inventam desculpas pra tudo, tá ligado? Ele jogou bem. Ele é melhor que eu. É isso. Bom, tamo no gancho. Acabou meu café. Então eu não vou dar nenhum gole de café. Triste. Pepo cede. Tá. Ele conseguiu dois ganchos até agora. Então ele ainda não tá no nível de eu botar o título de Que Cara Bom de Outra Passa. Mas se ele jogar muito nessa partida, eu posso ter certeza que o título desse vídeo vai ser Que Cara Bom de Outra Passa. Tá. Se ela puder me curar, vai ser muito bom. Eu vou ficar bem feliz. E nos últimos dias, cara, eu tô sendo bem tunelado. Você viu na última partida aí, fui totalmente tunelado. Mas faz parte, né? Faz parte. Eu não critico muito o cara que tunela, porque tipo, aquela spirit ela tunelou, mas... Ela tinha um gerador só sobrando, tá ligado? Meio que ela precisava me tirar do jogo mesmo. Apesar de ser uma spirit. Então ela poderia ter destruído a gente e não deixar nem chegar naquele nível. Enfim. Honestamente, o Trickster não é um killer forte. Depois de... Algumas semanas já que ele já saiu. Eu não sei se faz um mês já. Eu não sei se faz um mês, mas eu acho que ainda não. Faz umas três semanas que ele saiu. E... Aparentemente, ele é horrível. Simples assim. Ele é... Ele é decente pra jogar... Tipo, se você colocar ele assim, se você comprar ele um contra um, ele contra um sobrevivente, ele é até decente numa perseguição. Mas ele contra quatro sobreviventes, que é o Dead by the Light, não é um contra um, é quatro contra um. Então você tem que ter um killer que vai jogar... Que vai saber jogar quatro contra um. Que ele vai conseguir segurar a pressão de quatro sobreviventes de uma vez só. Se você comparar ele, um killer que consegue pôr pressão no jogo. Um killer que consegue... Vou comparar ele com a Huntress. A Huntress pode estar num auto-reven da vida. Bem aberto. Ela sai atacando machada. Uma boa Huntress. Acerta um sobrevivente. Acerta outro sobrevivente. Acerta outro sobrevivente. Na melhor das hipóteses. Acerta três sobreviventes. E vai atrás de um que já tá... Que... Que machuca ele. Olha o tanto de pressão que ela colocou no jogo. Agora você tá lá de Trickster. Como que você joga oito bagulhinho no um? Oito bagulhinho no outro? Oito bagulhinho no outro? Pô, cara. É inviável. Tá ligado? Enfim. Eu não acho ele um killer bom. Se você achar ele bom... Tudo bem. Não vou mudar a sua mente. Mas eu não acho bom. Eu não acho nada bom. É. Ele veio aqui pra impedir a gente. O Félix tá naquele gerador ainda? E ele não viu? Ou é impressão minha? Nossa, ele ativou o poder dele. Agora fodeu. Agora ferrou. Olha só como ele tá potente agora. E sim, o Félix tava naquele gerador. Você viu, mano? Como é que ele foi bem com o poder dele agora? O poder dele foi muito eficiente agora. Você viu, né? Ele não quebrou. Eu não sou burrão. Eu não sou burro. Só um pouco. Você viu, né, mano? O poder dele eu acho que é meio OP ainda. Ele conseguiu me machucar. Ele jogou bem. Eu tenho a build do Fast Vault. Então eu posso esperar bem. Ele chega bem perto pra poder pular. Vamos ver se a gente consegue lupar ele naquela rocha ali atrás, lembra? Onde a gente começou o jogo. Porque daí ele tem pouquíssima visão de mim. Olá, hatch. Muito bom saber que você mora aqui. É, ele tem zero visão de mim pra jogar bagulho. Não vou dropar. Vamos combinar uma coisa? Eu não vou dropar essa parte nunca. Beleza? Combinado? Então vai. Ele é muito lento, mano. Fala aí, velho. Não vou dropar essa parte nunca. É, a Jenny dropou. Eu não ia dropar nunca essa bosta. Eu quero saber onde está o portão pra gente vazar. Vou seguir a Feng. É, tá geral vindo pra cá. Eles sabem onde está o portão. É, tá logo ali. Tá 99? Entrar aqui. Nossa, tá bem porigoso de alguém cair aqui, hein? É, GG. Isso aqui é GG. Bom. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que você tenha curtido. Se você curtiu, por favor, não esqueça de avaliar aí. Seja de forma positiva. Ou se você não gostou, avalia de forma negativa. Eu vou adorar ver a sua crítica aí no comentário, tá? Então é isso. Eu vou finalizar o vídeo. Um abraço, um beijo. Eu te amo. Até o próximo vídeo. E é isso, galera. Tchau, tchau. Até mais.